O que você tirou? Não, o que você está aí dentro? Não, você é assim? Olha pra ele! Não, não é? Lidarão as estações Nada é novo Mas a gente tem que voltar a acontecer Mas a gente tem que voltar a acontecer E a gente tem que voltar a acontecer Tudo é a paz que é que você é o ar E o que você tem que voltar a acontecer E o que você tem que voltar a acontecer Mas nada vale conseguir mudar o que for A gente tem que voltar a acontecer E o que você tem que voltar a acontecer E o que você tem que voltar a acontecer E o que você tem que voltar a acontecer Pra deixar tudo como está Vem, desistir e tentar Agora o tempo vai Saludindo e volta pra casa Mudaram as estações Nada aumentou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente Chegou um dia a gritar Tudo era pra sempre Sem saber Pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí, estamos bem Nem desistir e tentar Agora o tempo vai Estamos indo De volta pra casa Estamos indo De volta pra casa E aí, estamos indo De volta pra casa E aí, estamos indo